Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada perderei Nem frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás no céu pra nos buscar Mas sempre reinarás, aleluia Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para dar a hora, vem Senhor Jesus